DJ Aladim, haha, o gênio dos beats Eu tá pra te chamar elas pra colar Mas não se espanta quando vê nós dois passar Eu vou furando o vento, Gabi meu mochilinha Nós é os cara do momento, o terror das famosinhas Estaciona a nave, bota no pezinho, peça um copão O dia começa só quando anoitece tem bailão Bandido não dança, dança, bandido jingo e balança Elas que mexem comigo na intenção de ir pra cá Bandido não dança, dança, bandido jingo e balança Elas que mexem comigo na intenção de ir pra cá Elas querem colar com nós, que tá com o bolso forrado Todo dia é uma conquista, tem Porsche BMW Sabadão, não é por aí que vier, eu tô virado Essa vida é uma loucura, ai quem diz que eu laio Balneário Camboriú E jete na carretinha, desfila Miami Blue Sete com sete é quatorze, mais sete é vinte e um Da leste, mandou pro ECAQ Vai domar no... Camisa de time, ouro no pescoço, dinheiro no bolso, sei que tô chavão Sexta é dia de corta, cabelo com prato de caro e lava na mão Se é praia de água, doce, Brasília ou Porto Alegre Na marina pega lancha, não posso esquecer do G Bandido não dança, dança, bandido jingo e balança Elas que mexem comigo na intenção de ir pra cama Bandido não dança, dança, bandido jingo e balança Elas que mexem comigo na intenção de ir pra cama Nossa amiga, acabei de ver o pai, viu o Gabi passando de moto Ai, acho que eu tô apaixonada DJ Aladim, o gênio dos beat O gênio dos beat